Olá amigos do canal, seja bem-vindo, eu sou o Leno e agora o assunto é decepção no Flamengo na Libertadores. A discussão no debate esportivo é sobre o Flamengo deixou escapar a vitória que era fácil, um jogo fácil contra milionários e acabou cedendo o empate. E a discussão é sobre o elenco mais caro e os jogadores mais valorizados contra os menos valorizados. E Rizek não concorda com as escalações de títulos sobre vários jogadores, então o debate está quente e tem mais outra parte que eu vou postar mais tarde. Espero que goste desse vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, se inscreva para ajudar o canal a crescer e vamos para o vídeo. Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Tinha um jogador a mais em campo, vencia por um a zero, um jogo moroso e de repente o Flamengo permitiu que o adversário patasse. E o gol que o Flamengo sofreu, a gente vai mostrar daqui a pouco, é um gol que certamente vai te tirar horas de sono do Tite. Mas a desculpa do Flamengo é dizer, empate não é ruim, num grupo em que avançam dois, pegou uma das forças que podem desafiar o Flamengo, empatou fora de casa em termos de resultado, o empate não é ruim, essa seria a desculpa do Flamengo. O Grêmio tem a desculpa melhor de todos, foi jogar em La Paz, mais de 4 mil metros acima do nível do Mara, até com titulares perder lá é desculpável, então a desculpa do Grêmio, beleza. Qual é a desculpa do Corinthians? Ele não fazia um jogo oficial havia 19 dias, ou seja, ele não tem desgaste, de como o Flamengo tem, de ter jogado sábado, de como o Palmeiras teve, de ter jogado quinto e domingo, ele vem de uma segunda pré-temporada. Ele foi eliminado do Campeonato Estadual há 32 dias, aí ele fez um jogo contra o São Bernardo na Copa do Brasil, desgaste zero, são 19 dias sem atuar, só treinando e fazendo um amistoso com o Londrina. O time era praticamente titular, só não tinha o Maicon, e no lugar dele jogou o Bruno Bidon, e o Maicon titular assim que não é daqueles que tem feito tanta diferença assim. Qual é a desculpa do Corinthians para ter feito um jogo medonho? É difícil achar, hein? É difícil. Mas vamos começar pelo Flamengo? Você gostou das minhas desculpas? As suas são boas, eu espero que os clubes fujam da armadilha de dar desculpas e invistam em projetar o que significou a atuação, o resultado, para o que vem por aí. Porque, de fato, o Corinthians é aquele que a gente enxerga menos perspectiva de crescimento. É um time que não tem mais muito jogador de onde tirar, que enfrentou um adversário muito frágil. Agora, para os outros clubes, por exemplo, o Flamengo, que a gente vai falar primeiro. Se você contar para alguém que não viu o jogo, o Flamengo estava ganhando de 1 a 0 e tinha 1 a mais e tomou um empate. A pessoa vai dizer, pô, a vitória era do Flamengo e deixou escapar. Mas quem viu o jogo, viu um milionários que o tempo todo causou algum incômodo? Isso aí não é... o Vinha é um atacante aí, tá? Não é um defensor tirando a bola, não. Só para avisar se tiver algum... Vinha que não tenha visto o jogo. Primeira grande chance do jogo foi essa, né? O Vinha finalizou de perna direita. Eu acho que ele ainda poderia ter tido um... Se ele tivesse cacoete de finalizador, poderia ter ajeitado o corpo, até dominado para bater com o pé esquerdo. Mas, enfim, é um gol perdido. Só acho que o milionários foi superior no primeiro tempo. Foi o Flamengo, que é um time que costuma tentar controlar os adversários. Até esse lance, né, Lozete? Até esse lance, o Flamengo estava melhor no jogo. Estava melhor. Até os 14, 15 do primeiro tempo. Estava melhor. Depois só deu milionários no primeiro tempo. Começou... e o Flamengo teve muita dificuldade para defender pelos lados, né? Esse é um dos cruzamentos em que o jogador faz com espaço. E só é planejado pela comissão do Flamengo. Eu acho até que esse gol seria anulado, né? É, teve um gol por Varela. Mas, enfim, foi uma chance... Mostrou a fragilidade pelos lados. Exato. O Flamengo estava muito vulnerável, tanto pelo lado direito, mas acentuadamente pelo lado esquerdo. Teve uma opção do Tite, até para quem não viu o jogo, ele teve que mexer no time por algumas razões, né? O De La Cruz gripado nem foi relacionado. E outros jogadores acham que questões físicas tiraram do jogo. Então, o lado esquerdo inteiro ontem do Flamengo, em um determinado momento do jogo, era um lado esquerdo que não vinha sendo usado. Davi, Vinha e Bruno Henrique, no fim do primeiro tempo, estava esse o lado esquerdo. É, o lado esquerdo reserva. Todo assim, sem jogar, enfim. E num jogo na altitude, isso cobra, né? É, e acho que essa dificuldade de defender ficou muito nítida no primeiro tempo. Tem uma mudança no intervalo que acho que melhora o Flamengo que a entrada do Ala. O Ala entra no lugar do Igor Jesus. O Igor, a gente não sabe o que ele pode ter sentido de diferença. Esse é o gol que o PC falou, que o Eric falou. Ou o passe do Rossi para o Pulgar, o Pulgar não consegue dominar, perde a bola no domínio. E aí, pra mim, ele toma a dificuldade mais errada do lance, que é tentar dar esse carrinho e abre todo o espaço para o jogador entrar na área. E assim, o jogo estava moroso, né? Parecia que tinha acabado o jogo. E o Pulgar também. Exato. Eu queria voltar à discussão que permeou a decisão pelo Davi Luiz ontem. Só reiterando que o Flamengo não deixou dois pontos lá por causa do Davi Luiz. Ele não jogou mal, não é isso. Eu estou questionando apenas algumas escolhas da instituição. O Flamengo é um clube que arrecada, ontem era milionários contra bilionários, né? O Flamengo arrecada 1 bilhão 360 milhões de reais ano. Isso dá 600 milhões a mais do que o Palmeiras. E o Palmeiras, nos últimos anos, conseguiu enfrentar o Flamengo até com superioridade no cenário nacional. Em Libertadores, por exemplo, são quatro semifinais consecutivas, no mínimo, a que o Palmeiras chega. Então, o Palmeiras, no meu entendimento, com bem menos dinheiro, trabalha melhor do que o Flamengo. O Flamengo poderia fazer valer esse poderio financeiro se trabalhasse melhor a parte esportiva, como ele trabalha brilhantemente nas finanças e tal. Então, se você se dispõe a pagar quase 40 milhões de reais por um zagueiro, para ele vir e não jogar no jogo de ontem, eu acho questionável. Se você paga 50 milhões de reais num jogador como o Alan, e no momento como o de ontem ele não serve para jogar, a contratação é questionável. Então, eu acho que o Flamengo poderia fazer valer mais o investimento dele do que ele tem feito nos últimos anos. Mas você está fazendo uma relação de um jogo? Esse investimento é para ter jogadores inquestionáveis em todas as posições do campo. Mas você está fazendo uma relação de 40, 50 milhões que não servem para jogar um jogo como o de ontem... Mas por que não servem? Acabaram de dizer que o Igor era melhor que o Alan para jogar ontem. Que o Davi Luiz, que mal joga na temporada, jogou no lugar do Léo Ortiz ontem. O Igor e o Alan são reservas do Flamengo hoje. O titular saiu e ele escolheu reserva. O Alan custou 50 milhões de reais. Mas aí você não escolhe pelo dinheiro, você escolhe por característica. Quem mais se parece ou pode fazer melhor a função. É justamente o que eu estou dizendo. Com o dinheiro que o Flamengo tem, se esses jogadores não são inquestionáveis, eu acho que ele tem que repensar algo. Mas em algum momento eles vão jogar. Em algum momento eles vão jogar e vão ser importantes também. Você contrata por uma temporada, não por uma estreia de libertadores. Cara, eu acho que o Flamengo gasta um dinheiro no seu elenco que era para ter jogadores inquestionáveis em todas as posições, titulares e reservas. E não é o que acontece. Mas eles têm. Se o Pulgar tivesse machucado, o Alan teria jogado. Se o Pulgar tivesse tido febre, teria entrado o Alan. Inquestionavelmente. E ninguém sentiria o problema. O que não dá é para machucar um jogador. Vamos ver quem foi o mais caro que está no banco e colocá-lo. O Alan conseguiu ser inquestionável no Flamengo até agora? Ele mal joga, cara. Mas ele mal jogou por lesão. Sim, não só por lesão. O Alan nunca conseguiu se firmar no Flamengo. Ele não teve sequência ainda. Mas o que seria um jogador inquestionável hoje para você? O Rasca aí está inquestionável. Tudo bem. Mas só dá para botar 11. Hã? Só dá para botar 11. O Flamengo pode ter dois jogadores inquestionáveis por posição, como ele tem Pedro e Gabigol, como ele tem Cebolinha. Sim, tem Pedro e Gabigol e a imprensa inteira enche o saco porque não pode ter o Gabriel no banco. Não. Não é um caso. Não enche o saco de ninguém. Não, não. O consenso geral é que é um absurdo ter o Gabriel no banco ou quando era o Pedro no banco. Ele é ultra questionado também, o Gabriel. O que eu estou dizendo é que a gente precisa entender o que a gente quer. Ontem, no caso do Davi Luiz, eu acho estranho que o Flamengo gaste quase 40 milhões no Léo Ortiz, um jogador que está voando na temporada e aí por merecimento joga o Davi Luiz. Mas eu acho questionável. O Tite chegou a esse momento da carreira dele em que ele é super vitorioso, treinou o Brasil em duas copas e tal, tendo um padrão de conduta até aqui. A partir do momento que sim... Que pode ser questionado, né? Claro que sim. Claro que sim. Só que é aquilo que os jogadores que trabalham com ele se acostumaram e esperam dele. Quando você vai trabalhar num time que é treinado pelo Tite, você vai imaginar você sendo jogador. E eu te garanto que o Davi Luiz imagina isso, o Léo Ortiz imagina isso, o Fabrício e o Léo Pereira a mesma coisa. Eles vão imaginar, olha, se sair alguém o primeiro que vai entrar é o Davi porque ele costuma trabalhar assim porque o cara está se empenhando, está treinando. Tem que levar isso em conta. Se o cara estiver encostado no treino mesmo assim e jogar está errado. Mas tenho certeza que não é isso que acontece. Quando você rompe com o seu padrão, com algo que você construiu como identidade na carreira, você já gera uma instabilidade que o Flamengo não precisa. Não para um jogo. Eu tenho a sensação de que lá no final da temporada, já no meio da temporada, essa hierarquia vai mudar. Na lateral esquerda, eu acho que o Vinha vai crescer, embora tenha jogado mal ontem. Muito mal. Mal, mas acho que ele vai crescer. Acho que na zaga, o Léo Ortiz vai... Mas acho que as coisas são por etapa. Eu vou te interromper. Ele não foi... Ele não entrou porque o Tite inventou um zagueiro do nada, botou um moleque da base ou botou um zagueiro ruim. Cara, a gente está falando do Davi Luiz. O Davi Luiz, cara, há um ano, ele foi o zagueiro titular na conquista da Libertadores do Flamengo em 2022. Era ele e o Léo Pereira. O Fabrício, que hoje está na seleção, era banco dele. E ele fez uma ótima Libertadores em 2022. Ótima. Muito boa. O Dorival acertou o time quando jogou o Davi Luiz para o lado direito, pôs o Rodinei, o Léo Pereira. Então a gente está falando de um cara que tem história e futebol para jogar. E ontem fez um bom jogo. Na minha opinião, pelo menos, ele fez um bom jogo. O resultado não passou nada pelo Davi Luiz. Pelo contrário. A Babi foi com isso. Pelo contrário. Inclusive, ele, no fim do primeiro tempo, ele ainda fez um passe que quase saiu um gol do Flamengo. Ele construiu também de trás. Então, assim, essa discussão do Léo Ortiz, cara, para mim, ela é vazia. Porque ele vai ter o momento dele, ele vai jogar em algum momento. Ele vai jogar a temporada, tem 70 jogos. O Flamengo, chegando às decisões, vai fazer 74, 75 jogos no ano. Em algum momento, todo mundo vai jogar. Agora, o caso do Alan. O Alan era um jogador valorizado no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não queria vender ele. O Flamengo quis o Alan. Então, o que você tem que fazer? Você paga. Aí, o Flamengo estava disposto a pagar. Agora, ele veio com uma lesão. Ele não conseguiu ainda ritmo e tal. Também acho que, principalmente no período da Copa América, o Alan vai ser titular do Flamengo. O Flamengo vai perder o meio campo inteiro. Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco de... Agora, revelador mesmo do jogo de ontem, e isso deve ter sido para a comissão técnica e, evidentemente, para a direção do clube. É a comissão técnica e a direção do clube. O Flamengo não tem um reserva para o Pedro, por causa da suspensão do Gabriel. Isso é um problema. Chegou o Carlinhos, né? Não, tudo bem. Mas ele não está nessa primeira fase da Libertadores e não está na próxima fase da Copa do Brasil. E, com todo respeito, é uma distância de nível considerável. Isso. E eu estava pensando, inclusive, abriu, faz um ano que o Gabriel teve um episódio lá do controle de dólar. Debate esportivo quente depois do início da estreia na Libertadores do Flamengo, onde deixou escapar a vitória e deixou o Milionários empatar um jogo fácil. O Flamengo foi uma decepção para os comentaristas. Esperamos conseguir bons resultados porque tem um elenco bom. Espero que você goste do vídeo. Deixe o seu joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo.